Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Puta, caiu um monte aqui, velho. O que é bom que ele ganha XP, né? Se matar também nesse treinamento. Ganha? Quando você mata alguém, ganha XP. Não sabia disso não. Ganha 200. Eu matei já. Você vê, aparece 200 quando você mata uma pessoa. É, não sei se aqui aparece, mas no outro lá aparece. Sei que eu matei um. Nossa, eu sou líder de novo. Aí mesmo. Filho da puta. Errei, tiro. Será que a gente tem que pegar dinheiro, né? Aham. Tá pegando arma aí? Tô tentando caçar coisa. Tá tudo em cima do aeroporto lá. Será que eu tô muito exposto aqui, velho. Não peguei nada de dinheiro ainda. Tem um cara desceu aí na sua frente. Eu vi. O maluco caiu. O Shazam morreu lá, ó. Tá longe pra cara aí. Vou pegar um drone aqui. Vou dar uma marcada, peraí. Cadê a porta de sair dele aqui dessa porra? O carinha morreu. Fodeu, fodeu. Merda. Tem dois em cima do prédio. Você vê que eu marquei aí pra você, né? Hã? Tá no prédio ainda, dois, ó. Ó. Desceu um, ó. Desceu um. Tá indo aí, tá indo aí. Tá indo aí. Pousou a praia de ser aí, ó. Matei ele. Matei um. Ah, tiro na cabeça. Ele tá sem... Não tinha dinheiro, cara. Sua equipe está no top 10. Tá no top 10, hein? Vou soltar um drone, eu vou marcar lá, hein? Ó, tem uns caras aqui, ó. Onde eu marquei, ó. Ó, dois aqui, ó. Tem dois caras aí, hein? Ai, caramba. O cara tá aqui dentro, ó. Pegou? Peguei. Ai, tô levando tiro. Derrubei um aqui, ó. Boa. Tem um drone aqui, ó. Tem um ataque de dispersão aqui, ó. Ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou tentar dronar de novo. Aqui, 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 aqui. Fudeu. O cara aqui, ó. Peguei. Boa. Eu acho que tem outro ali na frente. Tem. Tô levando tiro, tô levando tiro. Ali no fundo. Ah, mas tá muito longe. Aonde? Tô de sniper, caralho. Só preciso saber onde tá. Deve estar nas casinhas ali. Ah, ele veio tiro. Ah, errei o tiro. Dinheiro perdido. 33 mil. Dá pra reviver. Ai, ai. Tô levando tiro, tô levando tiro. É que eu vou... É que o cara finalizou. Cai, cai, cai. Aí demora alguns segundos pra eu voltar pro... Caralho, filho da puta. Me derrubou de novo, velho. Tô contigo. Ai, que merda. Aonde? Derrubei e caí de novo. Derrubei um aqui. Agora o cara vai me finalizar. Finalizou, eu. Caralho, tem um cara aqui, velho. Fica vivo, fica vivo. Fudeu. Esquerda. Ai, caramba. Falei pra você crescer, velho. É que eu ouvi um barulho na direita também. Tô retomando a batalha. Tô chegando. Caralho, cai do lado errado do bagulho, velho. Essa partida tá demorando mais. Então, velho. Tô entendendo isso. É que nós não morre tudo de uma vez só, tá ligado? Eu acho que é isso, velho. Tem um cara ali. Derrubei. Matei. Tem um cara na minha frente, eu fudeu. Fudeu, safada, velho. Aonde? Ah, fudeu. Tava no campo aberto ali na frente. Isso aí mesmo que você tá mirando. Caralho, tem que recarregar. Tem um cara aqui atrás, velho. Na janelinha ali. É. Foi pra outra janela, eu acho. Caramba, desceu um cara... Hum, tem dois aí, ó. Tá descendo. Hum, me pegou. Acabou. Não, tô retornando à batalha. Tem um cara lá na casinha, lá ainda. Calmou, calmou, calmou. A banha tá firme, colega. Tô contigo. Ah, o cara aqui. Nossa, velho. O cara me derrubou também. Não deu tempo, velho. Deve atirar no cara, velho. Caralho, tá demorando. Aqui tem que levar o dinheiro lá nos... Nos bagulho lá, ó. Onde fica um negócio vermelho? Nas bolsinhas vermelhas lá, é. Mas só tá aqui, só não. Puta. Nós tem que pegar o dinheiro e levar lá, velho. Aos poucos, né? É. Tipo, coletou alguma coisinha. Nossa, cai no lugar, nem sei onde eu tô, velho. Nossa, longe pra caralho do lugar, velho. Nossa, longe pra caralho. Ó, tem um cara vindo ali, ó. Ih, ó. Ah, não é. Alguém matou, porque tá pulando dinheiro pra tudo quanto é. Ó, tá vindo aqui, ó. Ó. Derrubou eu, velho. Filha do macaco. Cadê, cadê, cadê? Aonde? Tá aí na sua frente aí, ó. Eu tô aqui em cima. Você derrubou o cara. Eu derrubei dois. É, esses dois mesmo. Derrubei um e tinha mais um. Pegar a grana deles lá, ó. Vai pegando tudo que tiver arma, voa aí. Você vai e coleta tudo, velho. Caralho, você tá com 190 mil, velho. Eu tô com zero, velho. O meu aqui tá aparecendo... E onde que... Cadê o... Tem que ir lá, né? Botar o dinheiro. Tem que ir lá, o dinheiro lá, velho. Mas tá longe, não, o negócio. Nem sei onde é que é, velho. Eu acho que é ali, onde tá o... Nossa, esse bagulho tá estourando aí. Pontinho vermelho. Tem um aqui, acho que perto, hein. O cara caiu. Tá reanimando. Tá se reanimando. Pera aí, Mário. Fala devagar. Tá sendo aí pra caralho aí na frente. Essa musiquinha tá dizendo que alguém tá ganhando, né? Quem tá ganhando, nós? Não, alguém tá... Acho que tá acabando já o tempo de... Ela tá mudando a música. Que alguém tá completando, ó. Só que cê. Mas porra, velho. Muita pra caralho. Como é que eu vou chegar lá? Top 10, ó. O problema é que pra pôr lá que é foda. Que os caras tão tudo ali, ó. Tem ali na frente. Olha aí, ó. Onde eu marquei ali, ó. Tirei o colete de um. Tem um cara escondidinho ali, ó. Ai, fodeu. Oh, meu Deus do céu. Derrubei um. Ai. Derrubei. Tem alguém ali, ó. Sniper. Ai, atrás, atrás, atrás. Ai, merda. Vem, Shazam. Derruba o cara, velho. Mata o cara, Shazam. Puta, tiro bonito de Snap. Cadê? O Dragon Drop convidou eu pra um grupo. Não sei nem quem que é isso, cara. Caralho, velho. Três horas. Preciso tomar um banho, velho. É aniversário pra ir, velho. Três horas da tarde. Eita bicho. Só pra aniversário. Não, é que eu tenho que buscar a mulher ainda. Ai, caralho. Ai, eu não sei mais nem onde eu vou, velho. Nossa, eu não sei longe pra caralho, hein. Eu tô posindo num lugar de campo aberto aqui. Mas eu não sei onde que é pra colocar a grana. Também não sei, velho. Acho que a gente já botou já, que é automático. Eu matei um cara aqui. Estamos com 400 mil, eu acho. Sim. Você que matou? Não. Alguém atirou em mim aqui. Eu acho que não tem lugar pra depositar. Tipo, a gente tem que ficar nesses pontos que tem o... Nesse campo vermelho. Aí, por isso que os caras começam a vir, né. Aí é foda. Vou naquelas caixas verdes lá, ó. Aquelas caixas verdes dá dinheiro, velho. Dá muito dinheiro. Tá caindo outro ali, ó. O Shazam vai pegar lá. Tem um cara cheio da grana aqui, ó. Você que matou? Não. Eu acho que foi o parceiro lá. É, pra esse lado aí, tá mais perto. Tem dois lá, ó. Aham. Viu? Errei. Vão vindo aqui. Eles tão vindo aqui, eu acho. Tem um aí de paraquedas. Desceu no telhado ali. Derrubei um lá no alvo, lá em cima. Tem um cara... Tem um cara descendo aqui, ó. Ah, não. Não é. É o negócio ali. Tem um cara ali, ó. Pode vir um cara à esquerda, aqui, ó. Ó, tem um cara descendo paraquedas, ó. Vai lá no prédio. Derrubei. Pô, o Shazam tá muito longe, Shazam. É um cara aqui na frente, aqui, ó. Ah, trouxa. Nono lugar. Ficou me nono, véi. Tá bom. Nano coletou mais, Nano foi buscar mais dinheiro. Véi, eu preciso ir embora, véi. Beleza. Tomar um banho, mano. Pra não jogar mais. Demorou. Essa partidinha até que é gostosa, véi. Dá pra upar bem, cara. Aham. Já começa com as classes que a gente usa, né? Sim. Aí você vai pegando as outras armas do chão, véi. Vai liberando elas, eu acho. Cara, eu tô indo nessa. Beleza. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.